Música Questão do professor Val Roma, grande abraço professor. Um menino sai de sua casa e caminha para a escola, dando em média um passo por segundo. Se o tamanho médio do seu passo é de 0,5 metros e se ele gasta 5 minutos no trajeto, a distância entre a sua casa e a escola em metros é de... Atenção fera, o movimento retilíneo uniforme é o movimento sem aceleração. Fique atento, no movimento retilíneo uniforme, anote aí, o módulo da velocidade, sua direção e o seu sentido são invariáveis. A velocidade é constante e é exatamente por isso que a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo é constante. E quando uma razão entre duas grandezas é constante, essas grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, no movimento retilíneo uniforme, deslocamento é diretamente proporcional ao intervalo de tempo. Fique atento. Música Olha aí fera, uma questãozinha que o professor Val Roma propôs em uma das listas que ele postou na internet. Questão simples que fala de movimento uniforme. É só uma questão de organização das informações. Perceba que ele diz que o garoto sai de casa para a escola dando em média um passo por segundo. Lembra que o por tem aquele significado que a gente já discutiu antes. Por, você vai entender como para cada um. Então se é por segundo, é para cada um segundo. Ou seja, se você montar aqui uma tabelinha em que você tenha número de passos e tenha tempo. Colocando aqui número de passos. Colocando aqui intervalo de tempo. Para cada um passo, eu tenho um segundo de tempo. E ele diz que cada passo vale meio metro. Ora, então se eu colocar aqui o deslocamento que é feito com um passo. Esse deslocamento corresponde a 0,5 metros. A questão diz para a gente que o aluno, o estudante, caminha durante 5 minutos. Olha aqui, intervalo de tempo. 5 minutos. E pergunta qual é a distância que separa a casa do estudante da escola. Veja que ele não nos dá mais informações aqui sobre o número de passos. Nem dá informação, nem pede. Então eu vou, por enquanto, me prender apenas às informações sobre deslocamento e intervalo de tempo. Como no movimento retilíneo e uniforme, deslocamento e intervalo de tempo são grandezas que são diretamente proporcionais, eu posso simplesmente usar uma regrinha de 3 para resolver esse problema. Basta que eu faça aqui que 0,5 metros e 1 segundo, 0,5 está para 1, assim como a distância da escola está para 5 minutos. Opa, fera, olha o cuidado. Na coluna que tem informação sobre tempo, eu preciso que as unidades sejam sempre iguais. Aqui eu tenho segundos e aqui eu tenho minutos. Ou eu passo minutos para segundos ou eu passo segundos para minutos. Como eu já falei em outros vídeos, eu prefiro sempre multiplicar a dividir. Então eu vou transformar minutos em segundos, já que minuto é maior que segundo. Cada minuto vale 60 segundos. 5 minutos são então 5 vezes 60 segundos. 5 minutos são 300 segundos. E agora é só fazer o famoso produto dos meios igual ao produto dos extremos. Trazer aqui para cima, para ficar com mais espaço, eu tenho que D vezes 1 é igual a 0,5 vezes 300. Qualquer coisa multiplicada por 1 é a própria coisa, então eu tenho que D é igual a 0,5 vezes 300. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2, então metade de 300, 150, é a resposta procurada. A distância entre a casa e a escola é 150 metros. Alternativa, letra D. De deixa de complicar porque isso é simples e bora para frente, fera. Esse é o seu ano. Vamos juntos. Lembre que você pode. E aí, fera, entendeu direitinho a dica? Então dá aquele joinha. Esse joinha ajuda muito o projeto. Se você não está inscrito ainda, se você não está inscrito, é rapidinho, dá um clique aqui. Com isso você fica sabendo sempre que um novo vídeo for postado. Se você quer mais informações sobre esse assunto, olha aqui do lado. Esse vídeo vai te dar boas informações e complementar essa dica. Agora, se você quer um curso completo, em que além de vídeos você tenha podcasts, resumos, material de apoio e simulados online, aí eu convido você a conhecer o que está aqui nesse vídeo. É um clique e mudar a sua preparação. Vamos juntos, fera. Esse é o seu ano. Lembre que você pode. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma